E aí pessoal, tranquilo? Chegou aqui então o catálogo bacaninha aqui da Duratex, tá? E eles fizeram um negócio bacana aqui, ó, tá? Um encarte que tô com cores e tudo, né? Eu vou mostrar então pra vocês, né? Bacana, 2018, tá? Duratex E, nossa, eu tô com os dedos... Eu acabei de fazer uma pintura na sessão de pintura, tô com os dedos... Limpei com container, né? Daí eles não tão lisos, eles não tão deslizando nas páginas Então isso daqui é um padrão de MDF, tá? Bacana Olha os nichos com cinza, tá super na moda essa cor, tá? Tá super na moda, então eles falam aqui, ó, grafite, falam dos padrões deles, né? Olha só os detalhes, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês olharem desenhos, olharem a imagem, o acabamento dos MDF Aqui provavelmente é uma lâmpada GAO de LED, ficou show de bola Carbono, trama, bah, bacana Que esses dias eu fiz um serviço muito show também Foi... Foi a chuta do Porto Alegre, bem tranquilo Bah, ficou show, cara, bonito Eu usei, só que era da outra marca de MDF Era da Maciza, era o Expresso com o Frappé, tá? Bacana Arena Olha só, cara Eu não vou te dizer assim, isso aqui é uma coisa bem extravagante, chamativa Mas eu vou te dizer, cara Combinou Esse prata das cadeiras com Com esses detalhes aqui Isso que eu sou marceneiro, não sou arquiteto, tá? Agora, esse aqui me rachou, cara Isso aqui ficou muito show, cara Esse detalhe verde assim, ó Com esse madeirado Com esse closet aqui Ficou show de bola, cara Bacana mesmo Ah, deixa eu virar aqui assim Ver se não vai pegar tanto reflexo Pega igual Ó, bacana Detalhes, ó, são detalhes Olha só que bonito Tá, de novo o cinza, tá na moda Bacana, né? Olha só detalhes A pena que pega o reflexo da lâmpada aqui Tá ruim de pegar os Ó, só aqui, ó Tá na moda isso aqui Ir até o teto, tá? Show de bola Ó, de novo, ó Super na moda, tá? Ó, aí, ó Banheiros Bacaninha, né? LED em volta do espelho, ó Quando eu acho que tá bonito Isso aqui ficou detalhe Ah, caraca, velho Olha que detalhe bonito, meu Comerciais, tá? Salas comerciais Nossa, cara Esse aqui deu bastante serviço Marcineiro Trabalhou Cara, quando eu pego um negócio desse aqui Eu me concentro e vai Vai por duas semanas direto E não penso em nada Só trabalhar Assim que tem que ser, cara Bacana isso aqui Parece um concreto, né? A cor Olha aí Então Show Aqui, então, tem os catálogos Tem as cores, hein? Aqua Ah, tá charope Pega Mas é Meu dedo Que eu acabei de fazer a pintura Até que tô com outra mão Cheia de tinta Aqui também Bacana, né? Esse trufo aqui Eu já usei uma vez Deixa eu ver o que que eu usei Ah, o grijo Já usei muito grijo Deixa eu ver Rovere Marsala Não, não usei Tá Acho que eu passei duas Duas folhas Não Esse aqui, então, é Prova Não é prova d'água É mais resistente Esse aqui eu já usei Fire também Para as lareiras ecológicas Tá Detalhe show, né? Agora vamos capotar aqui de novo E vamos Virar aqui Para mostrar o catálogo Opa, não quer abrir o catálogo Ah, também tá fechado Tem um Um elástico aqui Aqui, então Olha os brilhosos aqui Os pedacinhos Tá Bacana, né? Isso aqui é só Colinha de Cola quente Para colar Esse aqui eu usei bastante Aqui que eu usei Savona Usa, usei Show, né? Aqui também tem Ciliérgica Tinha comendo Noce Amêndoa Eu uso bastante Carvalho Malva E do mais É isso aí Então, pessoal Beleza? Curte, compartilha Comenta, se inscreve no canal Não deixe de compartilhar Nas redes sociais Beleza? Valeu Aquele abraço Para vocês E do mais É isso aí Valeu Um abraço